Gente, foi considerado sensacional o simulado de evacuação de um ambiente na escola estadual Américo Vespúcio em Itueta, no Vale do Rio Doce. A comunidade escolar conviveu de perto com explosão de bomba, fumaça, sirene, corpo de bombeiros e defesa civil. A ação preventiva faz parte da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. A simulação aproxima ao máximo a realidade de um incêndio de grandes proporções. Uma atividade em que os alunos tentam escapar ilesos, bombas de efeito moral, fumaça e muita informação sobre o que fazer durante o momento de pânico. Manter a calma pode auxiliar e muito no raciocínio. Chegou no bordo, responsabilidade do professor, professor, presta atenção. Então, primeiro a sair, o professor levanta, pede o corpo da filha de diálogo e vai deslocar, traz a última saída. A Defesa Civil Estadual e a do município de Itueta, em parceria com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, destacam as medidas preventivas em cenários de incêndio. Hoje nós estamos aqui realizando um simulado de evacuação de emergência de incêndio em pânico, atendendo a 12.608 de 2012, a legislação, especificamente no artigo 8º, onde compete aos municípios a aplicação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ao fim do simulado, o aluno será certificado como agente mirim de proteção e defesa civil, reconhecendo seu compromisso com a segurança da comunidade escolar. É um evento muito importante no Corpo de Bombeiros, para não conscientizar sobre incêndio ou algo do tipo que possa acontecer na nossa escola. Tivemos o treinamento de incêndio ou qualquer outra coisa que pode acontecer de ruim, e eles treinaram a gente, então foi muito importante para poder estar conscientizando os alunos e professores para caso aconteça alguma coisa. A aplicação é parte da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Estamos vindo aqui, mais uma vez, reafirmar o nosso compromisso com a sociedade, que é a proteção. E nesse momento, nada mais importante do que estar junto com as nossas crianças e adolescentes no município de Tueco.